A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns, prefeito E agora vamos falar com o nosso Odô, faz favor Está chegando então o presente O nosso prefeito Com a palavra o nosso prefeito Estamos começando umas obras Do avião vermelhinho Esse avião em 1932 Era o terror das tropas Do Rio Grande do Sul Que estavam instaladas no Morro da Mandassaya A revolução de 1932 Se deu pelo fato Que São Paulo queria democracia Enquanto que o Brasil lutava pela ditadura Então o povo de São Paulo se uniu E todas as forças democráticas Se levantaram contra a ditadura E o símbolo da revolução de 1932 Está aqui, é o vermelhinho Que era o terror das tropas do Rio Grande do Sul E nós para homenagearmos A história do nosso município Nós fizemos o vermelhinho E também compramos o acervo da revolução Compramos as medalhas As revistas Os troféus E as armas E nós vamos ter Aqui em Campina do Monte Alegre O melhor museu Da revolução de 1932 A história de São Paulo Vai ser preservada Muito obrigado Tivemos a palavra aqui do nosso prefeito E a todos que aqui se encontram O nosso muito obrigado Paulinho Vamos falar aqui com o nosso O nosso artista aqui Que está Nesse momento Inaugurando o avião Também no São Paulo O construtor Não gostaria de ouvir a palavra dele Por favor Bom Inaugurando ainda não Só tirar uma escora Que estava nele E amanhã Com certeza Vai estar pintado Bonitinho Uma outra cara E se Deus quiser Tudo correr bem No sábado A gente inaugura Aí tivemos a palavra Do nosso construtor do avião O Vermelhinho Certo? A verdade é essa Esse homem sofre Porque ele quer bem E o povo Só não vê Que ele não quer Que a campina está mudando É verdade Nós aqui que nascemos Antigamente Você vinha aqui Era de 4, 4 anos Vinha Na época da política Vinha um caminhãozinho Com as manilhas Um rojãozinho E a mulher Ficava empiada Acabava A política Ele sumiu Agora não Você tem onde cobrar E a turma não reclama Não está bom Está faltando isso Está faltando aquilo Comida E emprego O prefeito está dando Bastante emprego Do jeito que pode Está dando Você vê Hoje é dia 16 Do 5 De 1996 Estamos aqui reunidos Os amigos da campina Do Monte Alegre E que gostam de ver O benefício E as coisas que o prefeito Tem feito aqui na campina Certo? E nós esquecemos Já hoje De prefeitar uma coisa A ponte Que foi feita Para passar A passarela Lá do lago Para 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 Fina Simples Mas Bonita Muito Obrigado A você looking at Quando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL